Ai! É muito, 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 corre! Fala, amigos que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez com Super Dark Deception! Dark Deception voltou, só que dessa vez um pouco diferente aonde agora Dark Deception é em 2D. Sim, a gente não vai mais correr pelos corredores, a gente vai ver um bonequinho andando pelos corredores enquanto aqueles monstros correm atrás da gente. O jogo tá totalmente insano, essa daqui é uma versão demonstrativa do que vai ser o verdadeiro jogo. Então bora jogar, bora ver como tá esse jogo, eu espero muito, eu acho que vai ser muito bom pela... Eu amo jogos 2D, muita gente sabe disso, que eu amo jogos 2D, ainda mais sendo de terror. Então bora jogar, se é novo no canal, gosto de Dark Deception, gosto de Pop Playtime, FNAF, jogos de termo geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, buga, entra aí que eu posto dois vídeos por dia, um meio-dia e um no final da tarde. Então não perde que é um mais insano que o outro e bora lá. Lembrando vocês, última coisa, daqui 6 dias lança Pop Playtime Project e vai ser muito insano porque vai ter vários vídeos no canal. Então não perde, velho. Vamos lá, clicar aqui. Legal, eu... Ah tá, eu pensei que eu... Eu vou New Game, Option, eu vou New Game, lógico. Caramba, velho, eu nem sei por onde que joga. Eu não sei se joga pela setinha, se a gente joga normal. Eu não sei como que a gente joga esse game. Eu sei que a gente vai ter que correr dos monstros dentro do labirinto, de qualquer forma. Não tem como fugir dessa meta. Vamos lá. Caramba, eu tô ansioso, velho. Tô muito ansioso. Que bonita que ela ficou, velho, em 2D. Que bonitinha, mas não dá pra enxergar, logicamente, porque é em 2D, mas tá muito legal. Ah, é igual o começo do jogo, velho. Ela pede desculpa pela confusão e conta um pouco de como funciona o jogo. Ballroom, sala principal no caso, né? Ok. Abri o primeiro portal. Beleza. Ok, se a gente apertar o left shift, a gente corre. Que legal, mano. Mano, em 2D o jogo tá muito perfeito. O jogo já é muito bom. Agora em 2D, men. Olha o tanto de fase que tem pra liberar. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Calma. 6, 7, 8, 9. Mano, são 10 fases. Uma mais insana do que a outra. Entrei. Estou dentro e eu tô com medo dos bichos que vão aparecer aqui, velho. Ok. O primeiro é os macaquitos. Monkey Business. Chegamos, 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 chegamos. Uou! Mano, igualzinho o jogo original, velho. Praticamente, quando a gente joga o jogo original, a placa cai quase em cima da nossa cabeça. Hello? Alguém em casa? Não? É, eu tô aqui só pra pegar umas gemas pra uma mulher louca que simplesmente pediu pra mim vir aqui. Ah, legal. Não preciso mais... Deixa eu apertar o shift uma vez já. Corre normal, velho. Eu não preciso ficar segurando o shift. Menos mal. Mano, igualzinho o game original, velho. Mano, essa adaptação pra versão 2D tá muito insana e tá muito bonitinha. Você está pronto? Estou muito prontinho. Eu tô prontíssimo, senhora. Prontíssimo. Eu nasci preparado pra jogar esse game. Ou não? Ok, nossa, o bichinho vai pegar os cristais e depois voltar aqui, mas a gente tem que tomar cuidado com as criaturas. Olha o tamanho. São 289 cristais. Quando a gente pegar o primeiro é que vai dar merda, né? Legal. O F bate nas... Meu Deus. Ok, ok. O que é pro outro lado? Desce. Temos que tomar cuidado mesmo, porque em qualquer momento podemos ser pegos pelos macaquitos. Meu Deus, pega aqui. Vou pra baixo. Logicamente. Eu sempre vou ao contrário do que geralmente a gente tem aqui, tá ligado? Porque é ao contrário do que o bicho não pega a gente. Ai, faltou uma gema. Não! Ah, macaquito! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou reto. Nossa, apareceu outro, velho. Peguei aqui, ok. Só vamos. Pega aqui, peguei. Bora, 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 bora. Eu acho, eu acredito que tem alguma porta secreta dentro do game. Então, se a gente pegar alguma coisa secreta... Ai, meu Deus. Corre, 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 corre! Caramba, ele tá mais rápido! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Calma, 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 calma. Porque conseguimos ver onde que eles estão. Calma, deixa ele vir. Já dá pra pegar aqui, ok. Peguei essa parada. Calma, por enquanto tamo de boa, velho. Tamo indo bem. Ok, pegamos tudo. Falta 159. O que tá acontecendo? Quero testar as portas. Pra ver se a gente vai conseguir entrar nas portas. Ai! Não, não, não! Não! Ah, não tinha como correr. Ah, fui eliminado pelo macaquito, velho. Mano, é muito bom, porque praticamente você fica tenso demais pra jogar. Vou aqui por baixo. Ah, que isso, velho. Eu não vi que ele tava ali. Mano, não dá pra gente saber de onde que veio o som. Porque, mano, o jogo é 2D, ele fica de cima. Então, qualquer lugar que vem o som, a gente não percebe, tá ligado? Por isso que dá muito ruim. Agora eu tô ouvindo. Tô ouvindo do lado direito. São 3 que perseguem a gente. É só a gente tomar cuidado com isso. Pra cima. A gente precisava muito daquela... Ai, quase deu ruim. Ai, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Não para, não para, não para, não para, não para. O outro tava ali por baixo, velho. Vou passar reto. Porque simplesmente eles estão todos vindo pra cá na minha direção. Então, vou passar reto e vou pra cá, ó. A prova é se deu pra correr pra cá e voltar. Ai, que agonia, que agonia. Meu Deus, tem 3 correndo atrás de mim, Mens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu queria muito instar as portas pra ver se eu consegui pegar alguma porta secreta. Tô pra cá. Vou sempre contra a posição que eles estão. Porque a gente não contra, a gente consegue escapar bem mais fácil. Calma. Calma. Toma cuidado aqui, velho. Porque eles podem aparecer em qualquer momento. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Mano, é muito difícil, sério. É muito, é muito mais difícil do que a gente imagina. Não é fácil nem um pouco. Não é fácil nem um pouco conseguir passar isso, velho. Porque simplesmente os macaquitos, eles ficam muito mais difíceis. Porque a gente não sabe de onde tá vindo. E você, entraria num corredor lotado desses bichos, velho? Comenta aí. Ó, os 3 estão aqui, velho. Calma. Agora tá mostrando a seta. Boa. Peguei tudo aqui. Bora descer. Pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falta bem pouco, mas... Ah, não, não, não. Please. Please, não. Não, não, não. Please. Ai, que agonia, que agonia, que agonia. Por favor, por favor, por favor. Nunca pedi nada. Pra cá. Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Meu Deus. Calma, calma. Respira. Calma. Eu preciso deixar a porta secreta, men. Achei. Eles não entram. Eles não entram, eles não entram. Caramba, velho. Como... Não, eu quero que vocês me expliquem como que eu vou enxergar isso, velho. Eu não tô enxergando nada. Eu vou ter que pegar meu celular pra produzir. Calma. Tá, praticamente Tá, praticamente está horrível pra enxergar Porque eles colocaram o fundo branco Com as letras brancas em cima Eles podiam ter mudado de cor, mas tudo bem Não lembro como vim parar aqui Não jogue o jogo dela Eu encontro o meu próprio caminho Mesmo que seja a última coisa que eu faço Eu tive que deixar os cabos para trás Mas ela reclama, ela reclama de tudo Caramba, velho Caramba, velho Praticamente ele está falando mal Da mulher que trouxe a gente aqui Criaturas assustadoras no velho hotel Há algo familiar sobre tudo isso Aqui eu posso sentir as coisas pela razão Praticamente pela reação Tudo que ele faz indo ao hotel Acontece e dá ruim demais É como se esse mundo quisesse compartilhar Sua história sombria com quem não quisesse ouvi-la Eu não quero ouvir isso Ok Caramba Ai meu Deus Não, vocês não entram aqui, velho Ah, ele não deixa eu sair, velho Vai lá Consegui, 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 consegui Eu tenho que vir para cá Eu tenho que vir para cá Não Quase deu ruim, velho Quase deu ruim, quase deu muito ruim Vamos tentar achar mais portas secretas Então praticamente aquele cara deixou uma carta Para avisar sobre a mulher Para a gente não acreditar nela Porque ela é uma vilã da história E praticamente mandou ele vir aqui E ele acabou morrendo Para os monstros do hotel Toda porta que eu vi eu vou tentar abrir, mano Eu estou muito perto, calma Eu acho que está aqui Quase, quase deu ruim Para cá, calma Para cá Caramba, velho Eu preciso vir para cá Porque se eu não vir para cá Eu vou morrer de qualquer forma Calma Calma para cá agora Ó, tem uns diamantes ali Vamos para lá Calma Deixa as portas tão abertas Calma Aqui está fechado também Meu Deus, eu morri Ali, achei a porta secreta Achei a porta secreta A porta do macaquito, velho Talvez lá dentro tenha alguma coisa Bem importante para a gente pegar É a porta, praticamente Uma das principais portas Que a gente acaba encontrando Dentro do game Eu duvido que a gente encontrará Agora porque simplesmente A gente já morreu, mano Vai, aquela porta É que eu não vou ter acesso Calma Para cá A gente vai ter acesso Talvez a gente tenha acesso agora Bora Trancado 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 Ok, a gente não tem acesso A gente não tem acesso Trancado Ai meu Deus Falta pouco Falta pouco Falta pouco Aqui, 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 aqui Trancado Meu Deus, está ruim Está dando ruim Está dando muito ruim Está tudo trancado E tem um macaco lotado de sangue Atrás de mim Trancado Meu Deus, não consigo parar, velho Não Para cá Calma Meu Deus Ai, que agonia Trancado Trancado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos quase Estamos quase Falta apenas seis Trancado Trancado Ai, vai dar ruim Falta um Pegamos Que isso O macaco está louco Ali, velho Que isso Que isso Tem um macaco zumbi aqui Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Ai, tem muitos Ai, não Ai, que droga Era logo o macaco Da motosserra, velho Era impossível fugir dele É um dos piores Que tem dentro do game Ok, pelo menos Agora a gente está no começo Peguei Diamante O que eu faço? Ai, fecha, 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 fecha Ai Conseguimos, conseguimos Conseguimos Estamos em um elevador Se for igualzinho O game original Simplesmente a gente vai ter que correr muito agora Porque se a gente não correr A gente está ferrado Ai É muito, 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 é muito Corre Caramba, velho Caramba, falou Você escapou Nice, men Conseguimos escapar Mas o nosso rank foi meio ruim, velho Foi bem ruim Nosso jogo deu 8 minutos e 23 Fizemos o rank S Em tempo Pegamos 289 almas Que no caso são souls E descobrimos um segredo Eu sabia que tinha mais uma porta secreta Que a gente não descobriu, velho Eu sabia que tinha mais uma porta secreta Faltou uma Para a gente encontrar E, mano Pegamos a letra B Que no caso é a segunda A segunda Tá bom, tá bom Tá ótimo Tá ótimo O pão de nível Nível 2 Bora continuar Bom trabalho Senhora, eu não acredito em você, cara Depois daquela carta que eu li Eu não acredito mais em você, cara E muito menos nesse olho maluco Eu não acredito em você, senhora Eu não acredito em você, senhora Personagens Mocinhos de cabelo branco Nunca são mocinhos, cara Sempre são vilões Então eu não acredito em você, senhora Não acredito, mano Sério? Eu consigo ir? É sério? O fim da demo Logo continua Ou o jogo continuará Que da hora, mens Que da hora Então, pessoal Esse é o Super Dark Deception Só que dessa vez Na versão 2D Onde a gente controla o personagem de cima E isso é muito legal Muito insano Comendo o cachorro do vídeo Comendo o cachorro do jogo Sai novo no canal Góde que põe o playtime FNAF Jogos de turno em geral E muito mais Se inscreva Se você tem que eu posto vídeo todos os dias Deixa muito like no vídeo Porque cada vez mais like Mais o vídeo é divulgado Pessoas que não são inscritas E ajuda demais o canal a crescer Então deixa muito gostei Comendo o cachorro do vídeo E, mens Daqui 6 dias Lança Paul Playtime Project Não perde Porque vai ter um monte de vídeo No canal Controlando o Box Bull Controlando o Hugwug E muito mais Então não perde Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e foi E, mensagem do chão 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 do